Música Bem vindos a mais um dos meus vídeos Desde o último vídeo até este vídeo Desde que eu fiz aquele update de informação Já se passaram 5 dias Portanto nestes 5 dias aconteceu muita coisa Incluindo o facto de que Eu descobri que O problema que eu tinha relatado No vídeo anterior era na verdade Da minha TV Android Aquela fantástica TV da Sony Que eu já tive de fazer ar de reset 3 vezes este ano E farto desligar a televisão da eletricidade Epá, aquilo que se passou Foi tipo a gota de água Porque eu tive que Contatar a pessoa Por causa da peça que eu disse que estava A variada, o RetroTink Resultado, aquilo não estava avariado E eu no fim de semana Acabei por descobrir que aquilo não estava avariado Quando fui testar aquilo no outro televisor Que tenho no quarto E mais uma vez a TV da Sony Deixou-me ficar mal E portanto foi a última vez Que aquele maldito televisor Me deixou ficar mal Que eu fui à Vorten E comprei outra TV Eu não tenho paciência para produtos Que têm defeitos E que não funcionam como deve ser Então fiz aqui um upgrade Ao meu sistema da sala Tenho portanto Um LG Que está preso com um braço Portanto A TV Vira Sem qualquer problema Ao virar Isto implica que Eu tenho todo o espaço aqui Porque não tenho pé Porque está presa Então Tenho aqui A minha placa de captura Um adaptador De HDMI Portanto Um HDMI switch Que me permite ligar 4 HDMI Estão ali os números Os itos Temos a fantástica Box da nós Horrenda Os 3 comandos Portanto TV Leitor de Blu-ray E Box Tenho um disco rígido Que pertence ao Wii U Que já está cheia de pó Aliás Não Eu é que não limpei Esqueci-me de limpar a Wii U Paciência Esse disco rígido É da Wii U Tenho aqui Outro famoso adaptador Da RetroTINK Que converte RGB Para Videocomponentes E tenho este adaptador Que converte RGB Para videocomposto Ou seja Não faz qualquer tipo de conversão É a mesma A bruta Isto porquê? Porque esta TV Da LG Portanto Esta TV Permite-me Ligar Videocomponentes Ou videocomposto Exatamente pelo mesmo cabo Portanto Aqui O cabo verde É Partilhado Com videocomposto Ou seja Se eu usar estes três daqui Para videocomposto Sendo este o amarelo E aqueles dois os do som A TV recebe videocomposto Portanto Isto implica Que eu não preciso De qualquer Adaptador Para usar Videocomposto Nesta TV E se eu quiser Usar Videocomponentes Também não preciso De adaptador Nenhum E se eu quiser Usar O RGB Mas não quiser Usar O adaptador Profissional Até porque Eu coloquei-o À venda A única coisa Que eu preciso De fazer É Ligo o verde Aqui no amarelo Ligo aqui Os outros dois Encaixa aqui O RGB E isto manda A imagem Em videocomposto Rasco Portanto Para fazer Os meus testes Isto é mais Do que suficiente E entretanto Vocês estão agora A pensar Epá Mas isto foi O único problema Tu embirraste Com a TV Bom Eu já tinha embirrado Com a TV Há muito tempo Incluindo Com o stress Que foi Liga e desliga Cabos na TV Liga e desliga Cabos Faz isto E faz aquilo Este meu lindo Conversor Que era dos baratos De 40 ou 50 paus Acabou por ser ligado Em vez de ser No de 5 volts Acabou por ser ligado No de 12 volts Ou seja O da placa de captura Porque os cabos Eram tantos E estavam tão enrolados Aqui E o stress Dá Não dá Testa Não testa E acabei por queimar isto Portanto Dei cabo de 50 paus Por ter dado cabo de 50 paus E já estar com uma raiva enorme Daquele televisor Que só me apetecia Partir o sonho ao meio Pronto Fiz isto Isto ficou muito 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 melhor Resolveu-me o meu problema Na íntegra E eu só preciso De fazer isto Portanto Virar o televisor E tenho acesso Aqui A uma tripla Que colei Com fita dupla Portanto A tripla está Muito bem segura Daqui não vai a lado nenhum Usei também A ligação Do lado direito Do móvel Porque ficava mais perto Aqui Em vez de usar A ligação Que eu tinha sempre Aqui no chão E esta tripla Que está aqui Ficou portanto Livre Para outro uso Como os transformadores E aquele conversor De eletricidade Ainda tenho de tirar isto daqui E arranjar um spot seguro Para ter estes transformadores Mas eu também estou para Juntamente com o Gaming Fun Trabalhar num projeto Em que vou ter Uma fonte de alimentação De PC Para não ter que usar Este transformador De Spectro Nem do Commodore Nem mais transformador nenhum Usar uma fonte de alimentação De PC alterada Para todos os computadores retro E consolas Portanto Como ainda não chegou esse dia Aquilo ainda está ali Mas há de ir à vida Também não há de faltar Assim tanto quanto isso Portanto Isto foi A grande revolução Que eu fiz aqui na sala Porque isto vai permitir-me Usar qualquer máquina Diretamente Aqui neste setup Para experimentar E sem stress Porque eu estou Sempre Sempre A receber máquinas Atenção Nestes 5 dias Que eu Não fiz vídeos Mas já tinha uma Boa bagagem de vídeo Já preparada Tenho aqui Uma Duas Três Quatro Quatro encomendas Das quais Três Devem de ser Commodores E esta grande quadrada Nem estou a ver O que é que isto será Porque por que é que isto é Quadrado Não sei que tipo de caixa Que o gajo fez Para enviar esta encomenda Tenho que validar isto tudo E também já recebi Cenas da Mausa Para fazer Mais umas Modificações A alguns componentes Que eu tenho Incluindo A DB5 Para o Amstrad CPC Com a bordo Just CPC2 Tudo isto É o que eu vou fazer A seguir Só vou mostrar Os Commodores A funcionarem Não vou investir Tempo A testar coisas Nos Commodores Até porque Eu tenho um outro Commodore Fora da caixa Que é o que eu estou A usar Para testar coisas Portanto Nesse é que eu irei Investir mais tempo Vou é possivelmente Despechar mais uns vídeos De uns jogos Uns carregamentos De uns jogos Para dar tempo De fazer investigação Sobre o material E coisas novas E também Porque eu também quero Experimentar Coisas novas No MSX Que eu tenho Aquilo que eu comprei O último Também quero lá Experimentar Uns carregamentos De cassetes externos É pá Portanto Tenho muita coisa Para testar E a maneira De ganhar tempo Será De facto Um ter vídeos De carregamento De jogos De Spectrum E de Commodore 64 Daquelas cassetes Que eu tenho comprado Está tudo bom? Então Ora Para me despedir Deixo-vos aqui Só O meu gato Ficou na dúvida Agora Oi Siga o trabalho dele Portanto Até a próxima Até a próxima